Hoje vamos falar sobre o rei da selva, o leão. Além de serem majestosos, os leões têm várias características e curiosidades incríveis. Vamos conferir 40 fatos fascinantes sobre eles. Um dos leões são da família Felidae. Assim como tigres, leopardos e onças, os leões fazem parte da família Felidae e são o segundo maior felino do mundo, depois do tigre. 2. Origem dos leões. Eles são nativos da África e da Índia e, hoje, na natureza, vivem apenas na África e na Floresta Gir, na Índia. 3. Identidade científica. O nome científico dos leões é Pantera Léo, e são conhecidos por seus grandes corpos e suas jubas imponentes. 4. Símbolo nacional. Os leões são um animal nacional de vários países, incluindo Etiópia, Quênia, Líbia, Noruega e Inglaterra. 5. Filhotes de leão. Os bebês leões são chamados de filhotes, e ao nascer pesam em média 1,5 quilogramas. 6. Expectativa de vida. Na natureza, os leões vivem entre 10 e 14 anos. 7. Dieta de carnívoro. Leões são carnívoros e comem grandes quantidades de carne. Uma leoa precisa de 5 quilogramas por dia, enquanto um macho precisa de cerca de 7 quilogramas. 8. Hipercarnívoros. A dieta dos leões é 80% baseada em carne, o que os torna hipercarnívoros. 9. Função do bando. Leuas caçam enquanto os machos protegem o território e os filhotes, e geralmente caçam do anoitecer ao amanhecer. 10. Velocidade impressionante. Um leão pode correr até 80 quilômetros por hora. 11. Leões dormem muito. Eles são os mais preguiçosos dos grandes felinos, descansando por até 21 horas por dia. 12. Tamanho das fêmeas. As leuas de 2 anos chegam a 2 terços do tamanho de um adulto. 13. Preferência por pastagens. Os leões preferem viver em savanas e pastagens. 14. Mais sociais dos felinos. Ao contrário de outros grandes felinos, os leões vivem em bandos, onde machos e fêmeas trabalham em conjunto para proteção e caça. 15. Taxa de mortalidade dos filhotes. Filhotes são vulneráveis e enfrentam uma taxa de mortalidade de 65% a 70% devido a predadores. 16. Diferença de peso. Leoas pesam entre 120 e 182 quilogramas, enquanto machos pesam até 250 quilogramas. 17. Tamanho impressionante. Leões medem entre 1,4 a 2 metros de comprimento. 18. Filhotes pequenos. Ao nascer, filhotes pesam aproximadamente 1,5 quilogramas. 19. Distribuição geográfica. A maioria dos leões selvagens está concentrada no sul e leste da África. 20. Poder de salto. Leões podem saltar até 10 metros de altura. 21. Prontos para casalar. Os leões estão prontos para casalar aos 3 ou 4 anos de idade. 22. Diferença alimentar. Leões africanos caçam zebras e antílopes, enquanto os asiáticos caçam tanto grandes como pequenos animais. 23. Leões brancos. Leões brancos são raros e têm essa cor devido a uma condição genética chamada leucismo. 24. Fontes alternativas de água. Quando a água é escassa, os leões conseguem se hidratar com melões selvagens. 25. Território amplo. O território de um leão varia de 260 a 300 quilômetros quadrados. 26. Caça em equipe. Leuas caçam em equipe e compartilham a presa com o bando, machos comem primeiro, depois as fêmeas e, por último, os filhotes. 27. Rugido potente. O rugido de um leão pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. 28. A famosa juba. A juba dos leões começa a crescer aos 12 meses, e aqueles com jubas mais escuras têm maior força reprodutiva. 29. Gestação curta. A gestação das leuas dura cerca de 110 dias, e elas preferem se isolar durante o parto. 30. Cuidado com os filhotes. Cada leoa pode dar à luz de 2 a 4 filhotes por vez e os mantém escondidos nas primeiras semanas. 31. Digestão rápida. O sistema digestivo dos leões é rápido, e eles voltam a caçar logo após devorar a presa. 32. Resistência à sede. Se necessário, os leões podem ficar sem beber água por até 5 dias. 33. Predadores alfa. Leões estão no topo da cadeia alimentar e têm um papel importante na ecologia de suas regiões. 34. Envelhecimento. Entre os 10 e 15 anos, os leões se tornam mais fracos e desgastados. 35. Dieta curiosa. Leões não mastigam, eles rasgam a carne e engolem diretamente. 36. Filhotes nascem cegos. Ao nascer, os filhotes de leão são cegos e só abrem os olhos após uma semana. 37. Dependência das mães. Filhotes dependem exclusivamente das mães para nutrição nos primeiros 3 meses. 38. Grupos exclusivos. Leuas não aceitam outras leuas de fora em seu grupo, o bando é formado só por sua própria família. 39. Ataque de machos estrangeiros. Quando um leão macho invade um bando, ele pode matar todos os machos e filhotes para estabelecer sua autoridade. 40. Visão poderosa. Por fim, leões têm uma visão noturna 5 vezes melhor que a dos humanos. E aí, o que achou dessas curiosidades? Fascinantes, não é? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!